Música Quando eu descobri, eu só vinha no ônibus chorando. Eu não sabia, sabe? Eu sabia um pouco do que o médico tinha me falado, que não tinha cura. Quando ele disse pra mim que não tinha cura, eu me desesperei, né? O relato é de uma mulher de 48 anos que chamaremos de Joana, preservando sua identidade. Desde 1997, ela é soropositiva. Eu sei que o mundo não tem nada a ver com o que a gente tem e o que não tem, entendeu? Mas acho que é uma coisa de cada pessoa. Se eu tenho medo de falar agora e de não mostrar a cara e tudo, eu tenho medo da reação das pessoas. Porque é que nem tocar uma bomba, né? Tocar uma bomba, vai. Sim, aí as pessoas vão te olhar de outra maneira, entendeu? Afinal, a discriminação ainda é grande. Aos 26, com dois filhos pequenos, ela se separou e voltou pra casa dos pais. Joana acompanhava a mãe, que fazia a hemodiálise no hospital de clínicas. Lá, as enfermeiras notaram seu emagrecimento e pediram exames. Assim, descobriu que o ex-companheiro havia transmitido o vírus pra ela. Só que naquela época, eu já não sabia de nada. Vários familiares de longe vieram. Vários familiares de longe achavam que eu já estava morta, que eu já ia morrer. O HIV é uma ampla gama de manifestações que vem lá do início da epidemia, num predomínio entre homens, brancos, homossexuais, pra hoje em dia, aqui no Estado, uma feminilização. Hoje em dia, no mínimo, metade da população com HIV e AIDS é mulher. Do início dos anos 80, começo da epidemia até hoje, a evolução das pesquisas mudaram desde o tratamento até as formas de prevenção. No entanto, o número de casos não cede como esperado. A diminuição do uso da camisinha é um dos fatores. O tratamento impede a transmissão pro parceiro não infectado. Mas novos casos continuam acontecendo e, aparentemente, isso não demonstra que vai acabar. A estimativa do Ministério da Saúde é de que 866 mil pessoas vivam com o vírus HIV no Brasil. Os últimos dados mostram também que Porto Alegre passou do primeiro para o terceiro lugar em índice de detecção, ficando atrás apenas de Florianópolis e Belém. Os índices da capital são altos, mesmo que em 10 anos a taxa de infecção pelo vírus tenha diminuído de 112 para 53,7 casos por 100 mil pessoas. A capital ainda registra a maior mortalidade por AIDS no país. Por isso, aqui surgiram ações pioneiras. Há mais de 30 anos, o setor de infectologia do Hospital Conceição tem assistência exclusiva para doenças transmissíveis. Em média, são atendidas 560 pessoas por mês, que chegam a partir do encaminhamento via unidades básicas de saúde. Com atendimento 100% SUS, o GHC chegou ao índice zero de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o bebê. Para manter bons resultados e conter doenças transmissíveis, é preciso mais. As políticas públicas desapareceram. As campanhas não se ouvem falar em HIV e AIDS, parece que a doença sumiu. A novidade agora é a sífilis. Com grande quantidade de novos casos, com transmissão da sífilis para o bebê, então é uma nova epidemia que está ligada à AIDS, ligada ao HIV. O dezembro vermelho marca o combate e a prevenção ao HIV e AIDS. Cerca de 135 mil brasileiros vivem com o vírus e não sabem. Se você tem dúvidas ou deseja fazer o teste, busque uma unidade básica de saúde. Pelo número 136, o Disque Saúde também é possível obter mais informações. Difícil, depois que a pessoa tem, não tem volta. É a tua vida que está em jogo. Difícil, depois que a pessoa tem, não tem volta.